Boa tarde, é um prazer estar aqui. Com certeza a gente era pra ter um debate, mas infelizmente o meu opositor não aceitou. Isso mostra muito do candidato da situação que eu costumo dizer que o debate é uma entrevista de emprego. E se você não vai na entrevista de emprego, como você será contratado? Então se o candidato não tem o que mostrar, não tem o que dizer, como ele será um bom prefeito? Hoje estava programado um debate entre os candidatos a prefeito da cidade de São José da Lagoa Tapada. Nós, inclusive, convidamos os dois candidatos, Neto de Coraci e também Chico Rufino. Porém, a nossa assessoria jurídica manteve diversos contatos com o candidato da base governista, Chico Rufino. Porém, o próprio candidato disse à nossa assessoria jurídica de que não participaria do debate. E uma das regras colocadas pela nossa assessoria jurídica é de que, em cidade em que só existem dois candidatos, caso um não aceite o debate, o outro candidato que aceita participar do debate, ele comparece a uma entrevista no programa Olho Vivo. E aqui está Neto de Coraci para ser entrevistado pela equipe do programa. E a minha primeira pergunta é por que Neto de Coraci é candidato a prefeito? Bem, eu tenho uma história já, né? Fui prefeito muito jovem, peguei a cidade num caos financeiro, controlei as finanças da cidade. Fui prefeito que mais construiu postos de saúde, que mais construiu unidades de saúde, porque antes de mim só existia uma. E eu deixei lá quatro unidades junto com a que já existia. Então, assim, eu tenho uma história e tenho o que contar e o que mostrar ao povo. Por isso, isso me habilita a ser candidato novamente. Por isso que eu fui aceito pelo povo para ser candidato novamente. Eu teria o maior orgulho de estar debatendo com o meu adversário. Eu estava preparado para debater com o meu adversário. Infelizmente, devido a não ter sido um debate, não deu nem para mostrar tanta coisa do que a gente tem em mente por fazer para o São José. Mas é assim, eu só quero agradecer pela oportunidade. É um marco, com certeza seria o primeiro debate da cidade de São José. Infelizmente não aconteceu, mas eu estou aqui. É um marco para a política são-joseense. Tem um candidato que tem coragem de debater, que tem coragem de mostrar o que fez e o que faz. Como eu digo também, porque eu sou um candidato que tem passado, tem presente e futuro. Passado porque eu já fiz muito atrás. Traz presente, porque eu resolvo as minhas coisas por conta própria. Eu não preciso estar pedindo nada a ninguém. O que eu faço, eu faço. E futuro, porque, como eu disse aqui, estou pronto para debater e mostrar minha proposta a qualquer pessoa. Como a gente disse, deveríamos ter o debate, mas já que o candidato Chico Rufino decidiu não participar do debate, nós realizamos essa entrevista com o Neto de Coracê. Neto, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. O representante dele também. Como é? O candidato mandou o representante dele. O representante? Sim. A laranja. Ele não veio, mas o representante veio. Ô, São José da Lagoa Tapada, boa. Neto, muito obrigado, boa sorte e até a próxima. Muito obrigado também.